Mais uma vez, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Desde já quero agradecer a presença de todos que se fazem presentes a esta palestra, que tem como tema a pedofilia. Sem mais demoras, posso chamar as minhas convidadas especiais, elas que são as Palancas Negras! Palancas Negras Pensei que o meu padreto me criou como uma filha Não posso ir à cama com alguém, que eu me vejo como um papá O marido da minha mamãe, além disso eu sou criança, eu tenho muito pela frente e deverias meter isso em mente. Para de me olhar desse jeito, porque eu tenho muito respeito, não podes me levar para a cama? Reveito a minha mãe que ama, tiraste o sentimento do peito, por mim tu tens que ter afeto. Eu que pensava que eras meu pai, que querias o bem de mim, afinal bora me enganei, quem vê cara não vê coração, Eu pensava que me vias como filha, afinal e não, me davas velho com intenção. Mas você não tem coração, não mereces consideração, eu só te peço que tires as mãos. Quando fui pequena me olhando, me davas como filha, agora tô grandinha, quem me namorarei? Quando fui pequena me olhando, você me pegou a planta, agora quer comer na fruta. Eu fiz, eu não tenho pai, pensei que o meu padre, tu me criou como uma filha. Eu fiz, eu não tenho pai, pensei que o meu padre, tu me criou como uma filha. Cadê aquele senhor, que me tratava como filha, que me levava pra escola, e como mulher não me via. Eu não consigo acreditar, isto comigo está sem passar. A pessoa que eu mas confiei, que todos os segredos contei, que lhe via como pai amigo, hoje vem fazendo isto comigo. Me cansai de ser assediada, todas a noite tentada, é hoje que eu vou falar na mãe, Que tu és um falso pai, desde que o meu pai morreu, eu sempre te considerei. Meu Deus na terra, meu rei, afinal embora me enganei. Confesso que não consigo acreditar, que você papá queres me levar, a força pra cama me desrespeitar. Com aquilo que é certo não quer se importar, tira mão de mim, não me topa assim, juro que contigo não vou me deitar. Papá não me encosta, isso é pecado, seu dono não gosta, sai do meu lado, pelo diabo. Tu foste usado, em nome de Deus, aqui tá amarrado. Quando fui pequena me olhando a voz como filha, agora tô grandinha, quem me namoraria. Quando fui pequena me olhando a voz como filha, você regou a prata, agora quer comer na fruta. Eu fiz, eu não tenho pai, pensei que o meu padre, tu me criou como uma filha. Eu fiz, eu não tenho pai, pensei que o meu padre, tu me criou como uma filha. Eu fiz, eu não tenho pai, pensei que o meu padre, tu me criou como uma filha. E também a todos vocês pela máxima atenção, agora só me resta dar por encerrado a nossa palestra. Obrigado.